Meu nome é Guilherme Balbi, eu sou professor de desenho de figura humana 1 e desenho de figura humana 2. Sou quadrinista, ilustrador, capista, roteirista. Começou quando eu era mais novo, meu pai já lia quadrinho, como todo menino, né, fuça nas coisas do pai. Aí eu vi uma revista do Tarzan, na época da Ebal. E aí eu fiquei louco pelos desenhos, text também, né, então eu comecei a gostar, a ter interesse, o primeiro toque da arte por causa disso. Mas arte pra quadrinho, é o que eu faço, né. Mas em arte em si, a minha mãe já, minha mãe é musicista, então mais ou menos ligado no mesmo caminho da arte. Então, né, vários pintores, é Caravaggio, é Picasso, Van Gogh, aí foi pela minha mãe. Mas o quadrinho mesmo em si foi pelo meu pai. Isso foi quando eu mudei pra Belo Horizonte pra fazer faculdade aqui, em 2001. Então foi o primeiro contato com a escola no FIC. Foi no FIC, eu era novo, devia ter uns 15 anos, foi no primeiro FIC. Eu lembro que foi na Serraria Souza Pinto e quem viu o meu portfólio foi até o professor Eric. E aí foi naquele dia que eu percebi que eu queria ser quadrinista, né, que ia trabalhar com arte sequencial. E professor da escola, eu comecei como aluno em 2001. E como foi passar do tempo, eu me interessei, né, pela aula de estar junto com os alunos, de participar de uma turma. E me convidaram pra ser monitor. E aí foi surgindo, né, consequentemente, espontaneamente, foi surgindo assim a paixão por dar aula. Eu trabalho na indústria desde 2009. Então, eu comecei com um título pequeno pra uma editora que hoje é detentora do nome, né, do Fred Kruger, Jason. E aí eu fui passando, né, depois desse título eu fui pra Dark Horse Comics, que é a empresa que eu trabalho hoje. Passei pela DC. Trabalhei com alguns professores aqui da escola num projeto da Marvel também, pra fazer no layout. E tô até hoje. Atualmente, eu trabalho pra editora Dark Horse. Eu faço... Hoje eu sou coordenador de uma revista inteira lá, de um projeto inteiro. E nesse atual momento de 2019, outubro, eu não posso revelar. Né, mas depois eu vou voltar. Se puder, né, pra voltar pra revelar isso pra vocês. O lançamento tá reservado pra esse ano ainda, o projeto que eu tô fazendo. Mas, infelizmente, não posso revelar. Pelo meu curso daqui da escola, eu tive contato com todos os tipos de materiais, né. Eu trabalho, eu gosto muito de trabalhar com aquarela, nanquim e arte digital. Né, que o meu trabalho hoje, ele é feito todo digital. É... Mas eu nunca... Nunca consegui abandonar o tradicional, né. Eu gosto muito de tinta, guacha, aquarela, lápis. E principalmente o nanquim. A tinta nanquim, pena e caneta... Caneta descartável, né. É... É... Aí é isso. Mas o maior processo é pintura digital e lápis digital. O quadrinho americano, no caso, hoje é a minha vida, né. Eu trabalho com isso. Pra entrar, é... Não é muito fácil, porque... Imagina, você tá praticamente roubando o trabalho de outro americano, né. Então, apresentação de portfólio, você tem que ter um trabalho consistente. Você tem que ter... É... Muita vontade, gostar de mais do que você faz. Porque... Praticamente, é um trabalho de 16 horas por dia. E 7 dias por semana. Então... É um processo longo, mas que no final vale muito a pena. Porque você vai trabalhar com o que você gosta. Né. Então... Pra mim é gratificante trabalhar pro mercado americano hoje. É um sonho, né. Porque... Eu fui no FIC... É... Quando eu era mais novo, eu tinha 15 anos. E via meus ídolos desenhando quadrinhos e fazendo o que gostam e ganhando a vida, assim. Então, eu acho que é o sonho de todo mundo. Não só do quadrinista, né. Mas... Você ser um bom médico. Você ser um bom professor, engenheiro, advogado e por aí vai. Né. Então, a realização de um sonho, né. E a escola me proporcionou isso. E eu também. Leciono dois cursos, atualmente, na escola. Que é desenho de figura 1 e desenho de figura 2. No módulo básico, que eu desenho de figura 1, figura humana 1, você... Basicamente, a gente passa o conteúdo pra medição e construção do corpo humano inteiro. É... Nada muito detalhado. É... Mas o aluno, ele tem toda a base já pra mexer com a estrutura humana, com a blocagem, com a construção. Não, né. Sem uso de referência. Então, no final do curso, a gente planeja com que o aluno comece do zero, sem saber nada. E no final dele, ele consiga construir um corpo humano e avaliar, ter um senso crítico artístico pra construção da figura humana própria. No curso de figura humana 2, a gente já trabalha com a anatomia, né. Com os músculos, a contração, relaxamento, perspectiva, luz e sombra. E o desenho dramático. No final do curso, a gente consegue... É... A gente leciona... É... A gente passa pro aluno o interesse dele pelo próprio estilo. Então, a cereja do bolo é que o aluno constitua, construa o seu próprio estilo, né. No final desse curso. Eu agradeço a todos por escutar um pouquinho da minha história. Mesmo que seja breve. E é isso aí. Venham fazer o curso comigo. De desenho de figura humana 1 e 2. Eu ter compartilhado... Peraí.